Eles não me acharem e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi pra Deus, Deus guarda a minha família. Não ia contar pra minha mãe. Mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não, não sabia. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal. Normal, né? Falei lá, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Com a fulana lá. De certa forma ia mesmo, né? É, ia mesmo. Ia mesmo, né? Só não era alma gêmea, mas tudo bem. É, não era alma gêmea. Quando você descobriu que ela não era alma gêmea? Ah, na verdade você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa só é alma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então até hoje ela é uma moça bonita. Tem contato ainda ou não? Não, não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje, né? E aí minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse, né? Por motivos óbvios. É, se for alguém para evangelizar não vai ser você, filha da puta! Você não, né? Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Não, aí não achava mais o pastor. Mas eu estava com receio também da retaliação deles, né? Da irmandade. Pegar a tua família, pá. Pegar a minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né? As parafernálias lá. Pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço. Mas assim, eu copiei. Você não pode levar para casa. Tá, era um livro que você escreveu copiando. Copiando. Você faz trabalho de copista. Tá. Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado por meio que os partes. Não o livro inteiro, mas partes. Então eu tinha minhas anotações. Então eu queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa. Bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui. É, deve ser aquele que ele falou, né? Qual o livro eu não lembro? Eu também não lembro o nome. Tem a, ó, um dos mais poderosos da alta magia que eles consideram é a clavícula maior de Salomão. Ah, sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito... Não, não. Esse daí é o que você vê na... Você compra isso. Aham. Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... Você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, em 1ª Reis 10, 14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro. 666, que é o número do diabo. Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Naquela época ele era um bilionário. Bilionário, sim. E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1ª Reis 10, 14. Aí lá em Apocalipse 13, 18, nós vamos ver que realmente... 666. O que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem, tem, tem. É uma trindade satânica. Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? O que é a besta? É o diabo? Sim, é o diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Que supostamente será o próximo papa. Depois o Francisco. Pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse papa aí? Se a profecia acontecer. Esse papa aí é de boa. É de boa? Francisco é de bonzinho. Ele parece bem moderno. É, é de boa. Eu gosto dele. Ele parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Então assim, aí depois dele, né? Aí depois ele, o próximo papa, vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo. Pela profecia bíblica de Apocalipse 17. Que fala do oitavo rei. Então assim, como o Vaticano se transformou em... Teve poder de estado, né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. E aí fez o tratado de latrão. E a partir daí veio todos os papas. E aí tem... Esse que está agora é o sétimo? Esse é o sétimo. Porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. O Pio XI já estava em exercício quando o tratado de latrão foi assinado. Você tem que contar a partir do momento que... Posterior a isso. Isso. Passou com clave e tudo mais, né? Então esse é o sétimo. Então o oitavo... O oitavo rei será o papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei que o papa antes do São Francisco era esse cara aí. Antes do papa Francisco ele tinha a cara de brabo, né? Pô! E tem um histórico meio fina da puta aí também. O Bento XVI? É. Pois é. Mas você viu o detalhe também? Que ele renunciou exatamente no dia que o tratado de latrão foi assinado. No mesmo dia. Né? No dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou 12. Eu acho que, pô, com certeza o dia que o papa renuncia é meio pensado, eu acho. Eu acho que é. Eu também acho. Mas e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? Não, não lembro disso, caralho. No dia que ele renunciou cai um raio. Pô! Nesse momento da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa estranha. Tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. Então esse papa aí é meio maligno, não? Não, esse não. Não, não, o anterior. O Joseph, não sei o quê. Não, não, não. Não? Não, não. Não, na verdade o próximo que é. O próximo que é. Próximo sim. Provavelmente será. E quantos anos tem esse aí? 60, 70? Não, tá vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, né? É, bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né? Então tá, agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, um papa renunciar... Falso profeta é bem icônico mesmo. Um papa, né? Não é o Felipe Neto, por favor. E o anticristo. É, e o anticristo, que você é uma pessoa de poder político, né? Alto poder político e bélico financeiro, né? Então um presidente ou um vice-presidente. Entendi. E aí esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele inicialmente vai ser forjar uma falsa paz. Então o mundo vai ficando caótico. Você viu que o primeiro dos cavaleiros do apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Quem é esse? Então, esse é o anticristo. Tá. Esse é o anticristo. Então, o anticristo é um dos cavaleiros do apocalipse? É, da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco, que representa pompa, poder, glamour... Tá escrito isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá, tá. Ele tá com o arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de um dólar que a águia tá segurando. As três flechas. Que a águia tá segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa, né, porque ele tá no cavalo branco, você imagina, Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, outro cavalo branco. Tem poder, né, imponência. Então, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia, né, e ele vai trazer...